Música O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, visitou esta semana o escritório central da Imater em Porto Alegre e participou da reunião da diretoria com as gerências estaduais e regionais da instituição. Na ocasião, Lopes conheceu algumas ações desenvolvidas no campo e questões administrativas. A participação da Imater é vital para o estado do Rio Grande do Sul, como extensão rural, levando a boa informação, levando o lado social, trazendo a integração do meio rural ao meio urbano. Isso é muito importante, por isso que viemos aqui para dar um prestígio aos servidores, aos regionais e a toda instituição Imater. Quais são os principais pontos de pauta que o senhor traz para nós? Nós pensamos muito na questão da irrigação, a suficiência hídrica para a dessedentação animal, para a irrigação, para o abastecimento humano. Este é um foco que o governador Hanolf nos solicitou como medida estruturante, valorização do meio rural, levar a ciência e a extensão rural a todos os rincões do estado do Rio Grande do Sul, valorização do nosso quadro de servidores e esta é a função a qual foi dada a missão. Então, vamos lá.